A Árvore Uma frase de amor Hoje vivo de memória Solidão me abavora Eu perdi a minha flor Choro Este brando tão doído O coração foi esquecido Por alguém que até chorou Você também ficou triste Também perdeu quem amava Sabia que te alegrava Bateu asas e pôr É assim mesmo Nesta vida tudo passa Esperança é o que não falta Para quem tem ilusão Se assim não fosse Nada teria sentido Ninguém se dá por vencido Quando existe uma paixão Você também Vive ansiosa nessa esfera Que retorna a primavera Pra espantar a solidão Foi a saudade Que me trouxe até aqui Porque nunca esqueci Na flor do meu coração Choro Este brando tão doído Este brando tão doído O coração foi esquecido Por alguém que até chorou Você também ficou triste Também perdeu quem amava Sabia que te alegrava Bateu asas e pôr É assim mesmo Nesta vida tudo passa Esperança é o que não falta Para quem tem ilusão Se assim não fosse Nada teria sentido Ninguém se dá por vencido Quando existe uma paixão Você também Vive ansiosa nessa esfera Que retorna a primavera Pra espantar a solidão Foi a saudade Que me trouxe até aqui Porque nunca esqueci Da flor do meu coração Foi a saudade Que me trouxe até aqui Porque nunca esqueci Da flor do meu coração